Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo o vestibular do CEDERD 2020. Eu vou fazer agora a questão 35 da prova de Física. A questão fala assim, um objeto real é posicionado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo, onde os raios incidentes no espelho obedecem às condições de nitidez de Gauss. O objeto se afasta do espelho, partindo de uma posição entre o foco e o centro de curvatura, até o ponto após o centro de curvatura do referido espelho côncavo. Devido ao movimento do objeto, a imagem sofre mudança e passa a ser... Então, a gente tem duas características importantes dos espelhos côncavos. A primeira é o seguinte, à medida que o objeto aproxima do foco, a imagem vai ficar maior e invertida, certo? À medida que ela se afasta do foco, ela vai ficar menor e invertida, certo? Então, a gente tem essas duas propriedades. Vamos botar assim, aproxima do foco, certo? A gente vai ter que ela vai ficar, a imagem vai ficar maior e invertida, certo? E, à medida que ela afasta do foco, ela vai ficar menor e invertida. Beleza? Então, qual seria a melhor resposta? A resposta seria maior que o objeto, não, menor que o objeto, letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.